Inúmeras espécies animais se utilizam de artimanhas para enganar suas presas ou para fugir de seus caçadores. Mas apenas algumas dessas técnicas são sofisticadas a ponto de poderem ser consideradas magistrais. Os animais que se utilizam delas são os seres vivos mais extraordinários da natureza. Sua forma e seu comportamento evoluíram de modo surpreendente e inexplicável, tornando-os armadilhas vivas. Esses animais são pouco conhecidos e, frequentemente, a ideia que temos deles é deturpada pelas lendas que o cercam. Sua principal estratégia de vida se baseia na dissimulação. Instinto animal. As artimanhas da vida. Esta é talvez a melhor camuflagem que existe. O bicho-folha é um animal que não possui armas para se defender. Seu exoesqueleto é frágil e ele não possui ferrão, nem veneno, nem outra coisa que evite que o matem. Isso é, se alguém conseguir enxergá-lo. Seu melhor e único mecanismo de defesa é não ser visto. Tornar-se invisível é um ótimo truque de sobrevivência. a diga-la E o fato de se parecer com uma folha também pode ser vantajoso embaixo d'água. As folhas mortas que são levadas pela correnteza em muitos rios da América do Sul servem como modelo a ser seguido. Uma forma ideal que não irá atrair a atenção dos carnívoros. E é claro que nenhum herbívoro acharia apetitosa uma coisa que se parece com uma folha morta. O peixe-folha possui padrões de coloração altamente variáveis, sempre irregulares. Ele reproduz fielmente as tonalidades de uma planta em lenta decomposição. E é por isso que ele não atrai atenção. Eles são verdadeiros mestres na arte da camuflagem. E com isso não só conseguem se esconder de seus inimigos em potencial, mas também se tornam grandes caçadores. Alguns carnívoros imitaram a criatividade e sofisticação da presa mais indefesa. As pequenas nadadeiras que impulsionam o peixe-folha pela água são incolores e transparentes. Sua boca fica muito bem escondida e tem um apêndice no lábio inferior que se parece muito com o peciulo, que imita uma folha e que quebra a silhueta do peixe. Além disso, ele se move aparentemente sem direção determinada. E ainda, ele sabe ser paciente. Esperar escondido no meio das plantas. É como se ele soubesse que possui o mesmo formato que as plantas. Todos esses fatores fazem dele uma ameaça concreta para qualquer peixe pequeno ou bastante para caber na sua boca. Todos os animais, incluindo os humanos, usam alguns truquezinhos para sobreviver. A maioria dos animais usa a cor do meio ambiente para reduzir a probabilidade de ser descoberta. A evolução dos formatos e nas cores de alguns animais deu origem a algumas criaturas incríveis. Animais muito difíceis de serem vistos. Mas essas adaptações não são encontradas apenas na pele ou pernas dos animais. Elas também podem aparecer no comportamento. Ou seja, a morfologia é apenas um aspecto do jogo de esconde-esconde da natureza. Outro aspecto igualmente importante é como os animais agem. Como se comportam. Entre os caranguejos existem imitadores excelentes. Mas esse aqui, o caranguejo decorador, supera todos os outros. Seu corpo não é diferente dos demais, mas ele desenvolveu uma técnica de defesa exclusiva. O caranguejo decorador sabe como se vestir para cada ocasião. Ou seja, ele sabe exatamente o que vestir em cada acta. E ele tem que fazer um novo disfarce cada vez que perde e troca sua carapaça. Este aqui deve ter trocado na noite passada, porque a nova carapaça já endureceu completamente. Mas ele ainda está se sentindo nu. Afinal, qualquer polvo poderia avistá-lo andando pela areia e pelas pedras. Ele está procurando algo mais apropriado para vestir. Ótimo. Isso parece perfeito. Ele usa suas pinças para arrancar cuidadosamente as algas das rochas, sem quebrá-las. Aí, ele as limpa completamente com sua boca. E, finalmente, fixa a alga viva em sua carapaça. Toda a superfície do corpo do caranguejo decorador é coberta por pequenos ganchos, que funcionam como velcro para fixar bem cada fibra da planta. Ele tem que passar vários dias se infeitando até ficar pronto. Seguindo uma ordem, ele coloca com cuidado cada vez mais algas em seu corpo e pernas. Pouco a pouco, o caranguejo desaparece embaixo do seu manto vivo. Esse animal não nasceu com um disfarce. Teve que aprender a fazer um. E essa habilidade possibilitou a estes animais colonizarem quase todos os oceanos do planeta. Embora, é claro, seja muito difícil vê-los. Esta borboleta também engana. Por ser tão delicada e indefesa, ela apela para o velho truque de parecer o que não é. As manchas circulares em suas asas imitam olhos ameaçadores. E tem até um detalhe em branco que simula um flash de luz. E o motivo para isso é que todas as aves que caçam borboletas sabem que tem que ficar o mais longe possível dos olhos de uma coruja. O grande truque que estes predadores fazem na escuridão não é com sua visão excepcionalmente boa, mas sim com sua habilidade de ficar em silêncio. As penas dessas aves noturnas são filamentosas, isto é, têm pontas duplas e são quase como fios de cabelo. Então, enquanto elas voam, não produzem o menor som. É assim que as corujas conseguem atacar suas presas antes que elas percebam. A Asuindara é a predadora mais silenciosa entre as corujas. E ela não precisa estar perto de sua presa para localizá-la. As órbitas de seus olhos funcionam como uma espécie de ouvido externo, como uma antena parabólica que dirige as ondas sonoras aos ouvidos da coruja, que estão localizados assimetricamente em seu crânio. Desse modo, a Asuindara consegue ouvir as vibrações em estéreo e assim detectar a posição exata da ruidosa presa distraída. Geralmente, uma coruja não consegue ver sua presa porque ela está muito longe. Mas para a Asuindara, isso não é um problema. Ela já sabe onde sua presa está. Por outro lado, o rato não notou nada. Ele não vê e nem ouve a criatura que o espreita. A morte chegou para o coetor sem que ele sequer tenha notado, silenciosamente. Muita gente tem medo das cascavéis por considerá-las irritáveis, mas elas deveriam ser consideradas animais nobres. Elas não enganam. E mais ainda, elas avisam animais desatentos de sua presença porque querem que esses animais mantenham distância delas. Poucos seres vivos perigosos dão esse tipo de aviso antes de se defender. Na verdade, as cascavéis não são boas nem más. Elas só ficam nervosas quando algo grande chega perto demais. As cobras geralmente mexem ou agitam suas caudas quando algo as incomoda. Quando ameaçadas, elas chamam atenção para a parte menos vulnerável de seu corpo e mais distante da cabeça. E isso já salvou a vida de muitas delas. Mas existe uma outra explicação possível para esse comportamento. Um outro uso possível. É que algumas cobras, como a cobra cantil, aperfeiçoaram e adotaram essa técnica para caçar. A cor da pele dessa espécie se mimetiza com o ambiente à sua volta. Somente a ponta de sua cauda é esbranquiçada. Só a ponta. E ela nem sempre a move rapidamente. Às vezes, ela move a ponta da cauda lentamente, como se fosse uma minhoca ou uma lagarta se retorcendo. De dia, ela pode enganar aves e lagartos. E à noite, ela pode enganar sapos. E alguns roedores famintos. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ela usa uma isca de pesca. E mais, essa isca fica dentro da sua boca. É uma extensão da sua língua que imita perfeitamente a aparência e o movimento de uma larva aquática apetitosa. O alimento preferido do ciclídeo do Texas. Esse peixe está parecendo desconfiado. Ele está confuso, apreensivo. Talvez ele esteja se perguntando onde foi parar seu amigo. Ele não viu o que aconteceu logo agora. Mas seu sexto sentido lhe diz para ficar em alerta. Ele não sabe ao certo o que está vendo, mas está com fome. A técnica de caça da tartaruga aligator é praticamente perfeita. Sua carapaça irregular parece um pedaço de madeira decomposta e geralmente está coberta de algas. Sua cabeça é coberta de saliências e verrugas que tornam difícil à presa distinguir sua silhueta e perceber do que se trata. Mas sua boca é uma armadilha mortal que consegue se fechar em centésimos de segundo. Para usar todas essas armas corretamente e ao mesmo tempo, a tartaruga aligator precisa de prática. Mas esta aqui já é profissional. Ela é jovem, tem menos de 10 anos e mal pesa 5 quilos. Então ainda falta muito para conseguir chegar a 100 quilos, que é o peso de um adulto da espécie. Mas ela já aprendeu que não tem porquê perseguir suas presas, que são muito mais rápidas do que ela. A evolução lhe ensinou a aguardar sua presa pacientemente. Ela tem nervos de aço. Sabe que a única coisa que precisa fazer é esperar pelo momento certo. É guiada não apenas por sua experiência, mas também por seu instinto. Se ela perder um peixe, todos os outros serão alertados por aquele que escapou. E isso a obrigaria a caçar em outro lugar. Por isso, ela só usa a terrível armadilha quando tem certeza absoluta de que não falhará. Somente alguns animais muito estranhos desenvolveram a sofisticada técnica de oferecer uma isca para atrair a presa. Esses pescadores estranhos também usam peixes como iscas. A armadilha deles é ainda mais difícil de usar. É preciso coordenação, experiência e camuflagem para dar certo. Mas também é preciso ter uma mandíbula expansível e reflexos incrivelmente rápidos para ser capaz de pegar o peixe mais ágil. Para executar essa performance é que o peixe diabo monta a cena e sai para pescar. E suas vestimentas são muito similares ao cenário. Cada espécie se mistura às rochas e algas encontradas em seu apitá em particular. Eles perseguem suas presas em grutas nas profundezas do mar, onde os raios solares brincam de esconder com as sombras. Sempre que uma vítima em potencial aparece, a encenação começa. O peixe diabo desenrola sua antena, começa a movimentá-la atrativamente e depois a esconde. E começa tudo de novo. É um diálogo entre dois caçadores. Só que um deles será a caça. O peixe diabo é um diálogo entre dois caçadores e dois caçadores. A presa está dentro do alcance do peixe diabo. Ele enrola a isca, só para garantir que a presa não consiga mordê-la. Agora o predador aguarda pacientemente a vítima, que procura aquilo que chamou a sua atenção. E assim a presa fica na posição certa para ser engolida por uma boca enorme. E aí, o movimento mais rápido do fundo do mar acontece. Dizem que Deus é o maior fã do besouro. Na verdade, do besouro com seis pernas. Talvez a maior prova disso seja que um a cada dez animais na Terra é um besouro. Existem centenas de milhares de espécies diferentes de besouros. Alguns são noturnos e hoje vai haver uma noite muito escura de lua nova. Apenas aqueles que possuem um tipo especial de visão serão capazes de sair da escuridão total em busca de alimento. Este escorpião está na trilha de um besouro. Mas o que ele não sabe é que ele está seguindo a trilha de um besouro com poderes muito especiais. O besouro bombardeiro é um tanque de guerra. Uma câmara oculta no final de seu abdome armazena peróxido de hidrogênio e uma substância derivada do quimino. Essas substâncias sozinhas não são nada demais, mas quando misturadas, elas explodem. Quando o besouro bombardeiro se sente ameaçado, ele espelha um gás na temperatura de 100 graus Celsius. E ele tem boa pontaria. E ele tem boa pontaria. A cor variável da pele dos camaleões permite que eles se mimetizem. Seus movimentos lentos, super lentos, os ajudam a passar despercebidos. Um camaleão não tem a menor pressa para dar um único passo. Nós poderíamos dizer que eles são preguiçosos. Ou que são lerdos, vagarosos. Mas na verdade, agora ele está caçando. E esses movimentos lentos são imperceptíveis para suas presas. Essa lentidão é muito mais importante para o sucesso de um camaleão do que o mimetismo com o ambiente. Os insetos percebem mais o movimento do que o que está se movendo. E uma coisa imóvel, ou quase imóvel, não é tão ameaçadora que eles precisem manter distância. Mas o camaleão não precisa cruzar essa barreira espacial que soa o alarme dos insetos. E aí E aí E aí E aí E aí Ele guarda na boca um instrumento de grande complexidade evolucionária. Uma língua que é incrivelmente longa e cuja ponta é uma espécie de garra coberta por uma substância super pegajosa. Um aspecto essencial dessa estratégia de caça sofisticada é a mira certeira do camaleão. A primeira coisa para atingir o alvo é posicionar o inseto perfeitamente. A maioria dos répteis possuem um olho de cada lado da cabeça, o que significa que eles usam um olho para ver o que está acontecendo à sua direita e o outro para ver o que acontece à sua esquerda. Os camaleões enxergam em estéreo, assim como as swingaras escutam em estéreo. O cérebro do camaleão permite que ele receba informações sobre o que está acontecendo em qualquer direção. Mas ele percebe isso, digamos, em mono. Quando localiza a presa, ele foca com os dois olhos ao mesmo tempo e é assim que ele consegue calcular a direção e distância do seu alvo. Com uma pele que muda de cor, movimentos super lentos e uma língua elástica e grudenta que ele consegue lançar a uma distância maior que o comprimento do seu corpo, O camaleão é um mestre peculiar no mundo natural. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Com os primeiros raios de sol, a alvorada revela um truque que passou despercebido no escuro. Durante a noite, vários animais pequenos morreram sem nem saber o que os pegou ou onde ficaram presos. A seda da aranha é uma das melhores armadilhas já inventadas e uma de suas vantagens é que os fios de seda extremamente finos são muito difíceis de serem vistos. Somente quando o dia nasce e tudo fica iluminado, nós conseguimos ver a geometria perfeita de uma teia de aranha, sua elasticidade e sua beleza exótica. Os fios dessas espirais são feitos de seda e cola. A aranha só anda nas áreas de sua teia que não grudam. Mas a aranha não está aqui agora porque de dia sua armadilha está mais visível e ela ficaria muito vulnerável aos pássaros. Aranhas são animais noturnos. Tecem teias em áreas mais escuras, onde a luz não possa refletir. Essa aranha incorporou um graveto em sua teia, onde qualquer mosquito poderia pousar. Na verdade, são sobras de comida enroladas em seda e a aranha está escondida na parte central do graveto. Nem todas as teias de aranha são iguais. Essa aqui tem um formato de funil. A parte boa de ter seda com propriedades adesivas é que você pode caçar presas que são maiores que você sem correr muitos riscos. Além disso, as aranhas injetam o veneno em suas vítimas. E como sabem que elas estão presas, ficam esperando elas se cansarem e as toxinas fazerem efeito. Essa vespa minúscula com ferrão não vale a pena porque a aranha já capturou um prêmio maior. Tem alimento para vários dias? Ela vai levá-lo para seu funil para comer em paz. Nem todas as aranhas sabem ter certeias para caçar. A aranha ao sapão pode parecer assustadora, mas outro predador mais temível pode estar escondido embaixo da terra. Para alguns, ela emprega um modo de caçar mais terrível e perturbador. Proporcionalmente, suas mandíbulas são as maiores do reino animal. Ela inspirou os piores monstros nos filmes de ficção científica mais famosos. E ainda assim, a original é completamente desconhecida. É a formiga-leão. Ela é tão ameaçadora quanto um leão e desenvolveu uma técnica de construção tão boa quanto qualquer coisa que uma formiga faz. Agora, ela está procurando o local adequado, o lugar por onde insetos passem. Uma avenida de formigas, por exemplo. Ela sacode a cabeça e as mandíbulas repetidamente, arremessando pequenas quantidades de areia e cavando seu buraco. O resultado é um funil com até 10 centímetros de diâmetro e 5 ou 6 centímetros de profundidade. Perfeito sob o ponto de vista geométrico. O buraco é sua casa e ao mesmo tempo sua armadilha, onde ela espera imóvel e invisível que sua presa entre nas áreas onde a areia é mais fofa. Perfeito sob o ponto de vista geométrico.